Bom dia amigos, acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal para estar dando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a todas as aulas de auditoria, material totalmente grátis, porque você está estudando, não precisamos de suficiência, está se dando bem na carreira de contador, está se dando bem na vida. Hoje vamos estar dando continuidade e vamos fazer a aula 2 do curso de auditoria. Na primeira aula a gente falou sobre a história da auditoria e hoje vamos falar o que é auditoria. Então vamos lá. O que é auditoria? É o exame sistemático independente das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor. Auditar é avaliar imparcialmente. Essa frase aqui ela diz tudo, né? Auditar é avaliar imparcialmente. Auditoria é quando você vai, o que faz o auditor? Ele vai pegar, analisar as demonstrações contábeis daquela empresa, pode ser uma SA, uma sociedade anônima, uma empresa de grande porte, ele vai avaliar, né? Se aquelas demonstrações contábeis elas condizem mesmo o que elas estão demonstrando, né? Vê se não tem distorção relevante, vê se não tem uma fraude, não tem algum erro que possa aí mudar, né? Possa influenciar aí a opinião do usuário da demonstração contábil. Então a auditoria é muito importante, porque ele é um exame que ele verifica aí se aquelas demonstrações contábeis têm veracidade ou não, se elas estão corretas ou não. Auditar é avaliar. Auditar, né? Auditoria é uma técnica contábil. Existem quatro técnicas contábeis, né? Tem a escrituração, tem a elaboração das demonstrações financeiras, né? Que é a elaboração, por exemplo, do balanço patrimonial, da DRE, da DVA. Então essa aí é uma outra técnica. Tem a análise de balanço, né? Que é uma outra técnica. E por último, a quarta técnica da ciência contábil é a auditoria. Então a auditoria contábil também é uma técnica da contabilidade que o objetivo é avaliar as demonstrações contábeis de uma identidade. Bom, vamos falar agora sobre os objetivos gerais do auditor. Quais que são eles? Primeiro aí é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. Vale detalhe aqui, né? Fraude é o ato intencional, né? Quando a empresa ou a administração faz propositalmente algo errado pra poder se dar bem aí. O erro é algo aí que pode acontecer, né? Não é intencional, né? Então o que mais... Assim, o que distingue fraude ou erro é que a fraude é intencional e o erro é não intencional. E o auditor aí tá aí pra poder verificar se tá acontecendo isso, né? Se não tem nenhuma distorção, se não tem fraude, se não tem erro. Uma das funções mais importantes do auditor. A segunda aí é expressar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis, se elas foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. E por último, apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se em conformidade com as suas constatações. Resumindo aqui, né? O auditor vai verificar se as demonstrações contábeis não tem erro ou fraude. Depois ele vai expressar uma opinião. E por último, ele vai elaborar um relatório, né? Se a empresa é ok, se ela não é ok. Isso aí o auditor vai fazer por último. Mas primeiro ele tem que estar analisando e verificando a empresa. Então os três objetivos principais do auditor são esses aí. Não é objetivo do auditor. Isso aqui é muito importante. Cai sempre em prova. Eles costumam colocar esses itens aí como se fosse objetivo, quando na verdade não é objetivo do auditor, como uma pegadinha aí pra poder estar enganando você na prova. Vamos ver aqui o que não é objetivo do auditor. O auditor não tem a responsabilidade de, por exemplo, não é objetivo dele, né? De elaborar relatórios financeiros. Demonstrações contábeis sujeitos à auditoria são as da entidade, elaboradas pela sua administração. Com supervisão geral, são responsáveis pela governança. Então o auditor não tem que elaborar as demonstrações contábeis. Isso aí quem faz é o contador. O contador faz isso. O contador da empresa. Ou a administração ali que tem seu contador, ou terceiriza, enfim. Quem faz isso aí não é o auditor. A responsabilidade maior é da administração. O segundo item aqui diz. Não é responsabilidade, né? Não é objetivo do auditor identificar erros e fraudes. Compete aos responsáveis pela governança da entidade e a sua administração a prevenção e detecção de erros e fraudes, cabendo ao auditor realizar seu trabalho de acordo com as normas de auditoria e obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo não contêm distorções relevantes, causadas por fraude ou erro. Bom, essa da fraude ou erro, aí você vai falar assim mas você acabou de dizer lá atrás que ver fraude ou erro é responsabilidade do auditor. Não, na verdade não é isso, né? A maior responsabilidade do auditor é emitir uma opinião sobre a saúde da empresa em seu relatório. Encontrar erro ou fraude pode ser uma consequência de seu bom trabalho, mas não é assim o objetivo do auditor procurar erro ou fraude, e sim emitir uma opinião. Emitir uma opinião e fazer o relatório. Então, identificar erro e fraude cabe, na verdade, à administração da empresa. A administração tem que analisar isso aí. Então, a responsabilidade de erro ou fraude, na verdade, é da administração e não do auditor. Aí, aqui na letra C diz, o terceiro item que não é objetivo do auditor, assegurar a viabilidade futura da entidade. Isso aí, quem tem que assegurar também a administração, o auditor não tem esse objetivo. E, por último, atestar a eficiência ou eficácia dos negócios conduzidos pela administração da entidade. Também aí cabe a administração. Então, esses quatro itens aqui não são objetivos do auditor. São objetivos da administração. Coloque isso na sua cabeça. O maior objetivo do auditor é elaborar um relatório, mostrando se tem distorções relevantes ou não da empresa. E é isso, basicamente é isso. Vamos fazer aqui uma questão de fixação. Questão número 1, que é o NAISAF, Escola de Administração Fazendária para Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, ano de 2009. A responsabilidade primária na prevenção e detecção de fraudes e erros é? Aí já foi dito aqui atrás que a responsabilidade primária sobre erros e fraudes é da administração e não da auditoria externa. Muito menos da auditoria interna, do comitê de auditoria, nem do conselho de administração. Então, aí gabarito letra A. Vamos conferir aqui. Gabarito letra A. A responsabilidade primária na prevenção e detecção de fraudes e erros é da administração. Vamos fazer outra questãozinha aqui. Peço que pause o vídeo. Pause o vídeo aí para tentar resolver. Resolveu, galera? Vamos lá. Voltando aqui. Questão número 2, que é o para a ESAF. 2009. Questão sobre auditoria. Vamos lá. Sobre auditoria independente, é correto afirmar que tem por objetivo? É. Auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos? Não, né? Na verdade, ele tem que emitir o seu parecer. Apresentar subsídios para o aperfeiçoamento da gestão dos controles internos? Não, nada a ver, né? Isso aí quem tem que fazer também é a parte aí da administração, talvez a auditoria interna. C, emitir opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis. Correto, né? O principal objetivo aí da auditoria, da auditoria independente, é emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis e ver se ela não tem distorções relevantes. Portanto, tem gabarito letra C. C, conferindo aqui, gabarito letra C, de contabilidade, de Corinthians. Vai lá, Corinthians. Bom, galera, por hoje é só. Resolvemos aí algumas questões aí que caem em concurso público, né? Da ESAF, Escola de Administração Fazendária. Questões aí para auditor fiscal da Receita Federal, que paga aí muito bem, né? Diga-se aí, concurso público aí muito disputado e desejado aí pelas pessoas. Também aí falamos um pouco sobre o que é auditoria, as diferenças aí da auditoria interna e externa. E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro a aula. Qualquer coisa pode estar adicionando no Facebook, pode estar mandando um e-mail aí com as dúvidas. E a primeira aula de hoje acaba, né? Vamos aí depois aí continuar com a segunda aula falando aí sobre auditoria. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de auditor. Um abraço. Valeu.